Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Brasil tem avaliação negativa no ranking de percepção da corrupção. Vamos conhecer a dieta low carb baseada na restrição de alimentos. Campanha de vacinação contra poliomielite, o sarampo termina na próxima sexta-feira. O que fazer com o 13º salário? O Museu paraense Emílio Gueldi tem nova direção. O Grupo para a Vida atende população portadora do vírus HIV. Na entrevista de hoje vamos falar sobre crimes virtuais. Hoje é quarta-feira, 29 de agosto, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre transparência. Em época de escolha dos candidatos a ocupar cargos públicos, é importante conhecer sua trajetória e se responde processo. Porém, fica cada vez mais difícil ter acesso a essas informações. O Brasil, por exemplo, teve avaliação negativa no ranking de percepção da corrupção no mundo, divulgado pela Transparência Internacional. Na escala que vai de zero, o mais corrupto, a 100 menos corrupto, o Brasil aparece com 37 pontos. Com a finalidade de oferecer melhores informações para a população sobre o destino do dinheiro público, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA criou o projeto Transparência Pública. Você sabe se os recursos do seu estado estão sendo usados corretamente? Ou melhor, você tem o hábito de checar essas informações no portal da Transparência? Não sei. Não, não sei pesquisar, nunca pesquisei. O objetivo da Transparência é viabilizar o acesso à informação para a população. Somente essas pessoas podem saber onde está sendo gasto o dinheiro público e consertar eventuais desvios. Uma gestão pública transparente permite que a sociedade colabore com as ações de seus governantes em relação à aplicação dos recursos públicos. Pensando em viabilizar esse processo no estado do Pará, o Instituto de Ciências Aplicadas da UFPA, em parceria com o Ministério da Transparência e Controladoria, Tribunal de Contas do município e o Observatório Social de Belém, criaram um projeto de extensão. O projeto de transparência pública, de avaliação da transparência dos municípios do estado do Pará, surgiu através de um convite feito pela Controladoria Geral da União e a Faculdade de Ciências Contábeis, juntamente com o Observatório Social de Belém, isso em 2014. Então, a partir desse convite, a ideia era nós fazermos o levantamento para verificar como estava o atendimento da Lei de Acesso à Informação pelos municípios paraenses, tendo em vista que a lei já estava em vigor e todos eles já deveriam ter se adequado ao que era exigido pela Lei de Acesso à Informação. Desde que surgiu, o projeto tem possibilitado à sociedade a avaliação do acesso a informações que, mesmo previstas na legislação, não vinham sendo disponibilizadas. Para isso, o projeto utiliza uma metodologia. Nós construímos conjuntamente o FPA, CGU, Observatório Social de Belém, Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, uma metodologia de análise, de avaliação da transparência, onde todos os itens que são exigidos pelo normativo legal são avaliados. Então, nós temos cinco bolsistas que são disponibilizados pelo Tribunal de Contas dos municípios do estado do Pará, que atuam aqui na faculdade diariamente, coletando as informações relacionadas à transparência, verificando se aquelas informações que deveriam estar divulgadas ao público, se de fato estão disponibilizadas nos sites das prefeituras e câmaras municipais do estado. O plano ganhou ainda mais força com a entrada do Tribunal de Contas do município. O órgão criou um termo de ajuste de gestão da transparência e pactuou com o Poder Executivo e Legislativo dos municípios as seguintes metas. Até o ano de 2016, todos os 144 municípios paraenses deveriam atender 50% das exigências da lei. Em 2017, as normas deveriam ser seguidas em até 75%. Este ano, as informações devem estar completamente disponíveis para a população. É importante destacar que as informações sobre os gastos públicos devem ser adicionadas mesmo que seja período eleitoral. Principalmente por ser período eleitoral, é mais um motivo para que essas informações estejam sim divulgadas. Nós identificamos nas últimas eleições que alguns entes públicos tiraram do ar informações que estão relacionadas à lei de acesso à informação, justificando no site que aquela informação foi tirada do ar por ser período eleitoral. Então, isso não procede, não tem fundamento legal. Mesmo agora, em período eleitoral, todas as informações relacionadas ao atendimento do normativo sobre transparência devem estar divulgadas. Qualquer pessoa pode fazer consulta sobre os investimentos do governo. Consigo verificar quanto chega para os estados e municípios, tenho feito esse acompanhamento. O senhor acompanha sempre, é essencial para o senhor saber esses valores. É, sempre que tenho oportunidade faço essa verificação. Vale lembrar que o projeto não tem como checar a veracidade das informações que são divulgadas. A transparência por si só, ela não resolve o problema de corrupção. O fato da informação estar divulgada no site não quer dizer que aquele gestor seja mais ou menos corrupto que qualquer um outro. Então, a população tem que entender que a transparência, na verdade, é uma ferramenta para que possa ocorrer o controle social. Então, é extremamente importante que o gestor divulgue, sim, o que a lei exige com relação à transparência, que essa informação esteja disponibilizada no site, mas muito mais importante se faz o fato da população utilizar essas informações e se valer e verificar se elas estão, de fato, correspondendo à verdade. O fato de estar disponibilizada no site não quer dizer que é ou não verdadeira a informação. A gente não, enquanto projeto, nós verificamos se a informação está disponível, mas não necessariamente se ela é verdadeira ou não. E agora vamos falar de segurança. O Pará teve o quinto maior número de mortes violentas em junho de 2018. De pelo menos 3.957 vítimas em todo o país, o Estado teve mais de 8% com 322 mortes. São 2.035 casos no primeiro semestre de 2018. O número de vítimas é ainda maior que esse. Isso porque a estatística não comporta os dados totais de cinco estados que não divulgam todos os números. Em números totais de crimes violentos, o Pará ficou atrás de Pernambuco, com 336, Ceará, com 384, Rio de Janeiro, com 392 mortes e da Bahia, com 540 casos. Em relação ao índice por 100 mil habitantes, o Pará ficou em quarto lugar, seguido do Ceará, do Acre e do Rio Grande do Norte neste mês. O IBAMA divulgou o resultado de uma operação contra um garimpo ilegal de ouro nos municípios de Cumaru do Norte, Banac, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. A operação, que contou com o apoio das polícias federal e militar, desativou 27 escavadeiras hidráulicas, 11 balsas, 26 motobombas e 3 tratores e 2 pistas de pouso clandestinas, além de apreensão de 2 espingardas na terra indígena Caiapó. Dez acampamentos que davam suporte à atividade ilegal foram desmontados. A destruição de equipamentos usados para a prática de crimes ambientais é realizada somente em certos casos excepcionais, em terras indígenas e em unidades de conservação, onde a remoção do maquinário é inviável na maioria dos casos. A desativação é a única medida efetiva para impedir a continuidade do dano ambiental e é autorizada pela legislação. E mudando de assunto, agora vamos falar de saúde. Vale tudo mesmo para manter o corpo em dia? Retirar alimentos como arroz branco, o pão, entre outros tipos de carboidratos, pode fazer mal à saúde. A dieta low carb, baseada na restrição desses alimentos, virou febre, mas pode reduzir a expectativa de vida. Eles são encontrados em diversos alimentos. Muitas vezes são considerados os vilões das dietas, mas os carboidratos possuem diversos benefícios. Eles são fundamentais para a manutenção do organismo. Funcionam como fontes de energia, protegem os músculos e ainda contribuem para o bom funcionamento do cérebro. Existem várias dietas que consistem na retirada dos carboidratos da alimentação. São dietas conhecidas como low carb. As dietas low carb, que geralmente as pessoas fazem, elas diminuem muito a quantidade de carboidrato. Então elas desequilibram a dieta como um todo. Então ao passo que você diminui para mais ou menos 20% de carboidrato, você tem que aumentar o consumo de proteína e de gordura. Muitas das vezes as pessoas acabam ingerindo gorduras de má qualidade, acabam ingerindo bacon, gordura em excesso das proteínas animais e a proteína em excesso, que também vai sobrecarregar os órgãos. Então esse desequilíbrio da dieta aqui é um problema. Low carb quer dizer pouco carboidrato. O Fernando já foi adepto dessa dieta. Foi através de amigos, né? E eu via todo mundo fazendo por conta própria, né? E acabei fazendo. E a segunda vez foi com a ajuda de um nutricionista, de um profissional, que aí foi realmente bastante proveitoso para mim. Em muitos casos, essas dietas não são passadas por profissionais de nutrição. Muitas fazem por conta própria. Vem e seguem as blogueiras, os artistas. O ideal é você procurar um profissional qualificado, que é um nutricionista, que é o único profissional que pode prescrever dieta. Nenhum outro profissional pode fazê-lo para ele equilibrar a dieta e verificar qual é o seu perfil. Se o seu perfil é reduzir um pouco o carboidrato, talvez o nutricionista faça isso. Mas ele vai lhe oferecer uma fonte de carboidrato melhor, através das frutas, dos legumes, carboidratos menos refinados, menos pão. Ele vai dizer para você reduzir alimentos industrializados, alimentos muito processados. Quanto mais saudável o alimento for, mais in natura ele for, ele é melhor para a saúde. A primeira vez que foi sem acompanhamento, eu via na balança reduzir. Só que a balança não é interessante. Na segunda vez, o meu peso nem alterou tanto, mas a minha composição corporal aumentou. O que quer dizer? A gordura ficou baixa e a massa magra ficou bem mais alta. Então, foi bom demais para mim. Segundo uma pesquisa norte-americana, a mortalidade de pessoas adeptas à dieta low carb aumentou quando os carboidratos foram trocados por gorduras ou proteínas derivadas de animais e diminuiu quando as substituições foram baseadas em proteínas e gorduras à base de vegetais. Mas os efeitos colaterais são diversos. Tem vários efeitos dessa dieta. Um deles é o desequilíbrio da composição corporal, às vezes para a desnutrição ou para a obesidade, que também não é saudável. Às vezes, tira completamente o carboidrato, você tira essa fonte energética importante. Isso te faz ter uma hipoglicemia, então as pessoas desmaiam, elas sentem muito. Não comem carboidrato para ir para a atividade física. O carboidrato é um nutriente importante porque ele é uma fonte de energia. No momento que eu como carboidrato, ele se transforma em energia dentro do meu corpo. Isso faz com que eu consiga fazer as atividades do dia, inclusive a atividade física. Então você retirar esse nutriente tão importante do corpo é prejudicial. No nosso quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre os crimes virtuais. Essas práticas são feitas por meio da internet. Os criminosos buscam atingir a própria vítima ou apenas o computador dela. Compreender o que é e como denunciar um crime virtual é fundamental para combatê-lo. Priscila Pineiro conversou com o advogado Paulo Barradas sobre este assunto. A internet é um espaço amplo que pode ser usado tanto para praticar o bem quanto para praticar o mal. É o caso dos crimes virtuais. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o advogado Paulo Barradas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. O que pode caracterizar um crime virtual? O crime virtual é aquele que se caracteriza pela utilização da rede mundial de computadores para a sua execução. São muitas as possibilidades de execução de crimes virtuais. Desde crimes contra a honra, até o crime contra o patrimônio, até crimes de racismo, crimes de pedofilia. Então, vários crimes podem ser perpetrados por esse meio virtual e até crimes contra a vida. Aqueles jogos de baleia azul e outras loucuras são atitudes criminosas que atentam contra a vida do ser humano. Então, vários bens jurídicos podem ser atingidos e danificados por esse meio, pelo meio virtual. Como você falou, existem vários. Existe um mais comum que tenha muitos casos de denúncia? É mais comum os crimes que afetam o patrimônio. Então, os hackers que desviam dinheiro de contas, as lojas que são fake e que oferecem produtos que recebem o valor, o preço, mas não entregam o produto. Enfim, o patrimônio, ele normalmente é o bem jurídico mais visado pelos criminosos desta Seara, que adotam este tipo de modos operantes. Mas, outros crimes, sempre está surgindo crime novo e outros crimes também são praticados, muito embora estes sejam os mais comuns. Quem usa perfil fake para, de certa forma, se proteger e afetar a imagem de alguém? Pode ser penalizado essa pessoa? Olha, o direito à liberdade de expressão é constitucional, mas é proibido o anonimato. Então, o perfil fake, ele te protege de uma forma ilícita, porque o anonimato, ele é ilícito. Você pode falar o que você quiser, desde que você responda pelo que falou. Quem está utilizando o perfil fake, em princípio, não tem como sustentar o que falou. Então, não merece o mínimo crédito, certamente. Lembrando, né, que estes perfis podem ser facilmente descobertos, porque cada computador, ele tem um número chamado IP, é isso mesmo? Exatamente, hoje existem formas científicas e tecnológicas de investigação e que chegam aos autores. É muito rara a possibilidade do autor se ocultar, do autor desaparecer, então, continua não existindo crime perfeito, nem por meio virtual. Doutor Paulo, pessoas que roubam a senha de outras, seja do e-mail, seja o login também, pode ser penalizado? Isso é crime? Pode, é crime e será apenado. Se roubar senhas de contas, será crime contra o patrimônio. Mas, no mínimo, a namorada que consegue a senha do namorado, o namorado que consegue a senha da face da namorada, isso é um abuso de privacidade, é uma invasão de privacidade, que só deve ser praticado caso seja consentido pelo outro. Sem consentimento, é previsto pela legislação, é crime e deve ser punido. Essas pessoas que divulgam fotos, mensagens particulares, na internet, podem ser penalizadas? Devem ser, isto é crime contra a honra, no mínimo é crime contra a honra, se não envolver crimes piores, como extorsão, enfim. E existe punição criminal para esse tipo de coisa, quem faz isso é bandido. A lei Carolina Dickmann, no caso da Carolina Dickmann, que algumas fotos foram divulgadas na internet, fotos pessoais, foi criada uma lei. Essa lei melhorou, de certa forma, esses crimes virtuais? Melhorou sim, porque permitiu uma linha legal de raciocínio somente para esses crimes virtuais, que são apurados de forma especial, são cometidos de forma especial e devem ser punidos de forma especial. É um avanço científico e tecnológico e o direito tem que responder a isso, possibilitando à sociedade a proteção de seus bens jurídicos. Em tempos de redes sociais, que todo mundo pode falar o que quer, incitar o ódio, essa pessoa que incita o ódio nas redes sociais, seja sobre a questão de religião, a questão de cor, pode ser essa pessoa, de certa forma, penalizada? Deve ser apenada. Como eu falei, o direito, a liberdade de expressão, ela existe, mas com responsabilidade. Então, incitar crimes de ódio, incitar nazismo, fascismo, racismo, isto tudo é tratado pela nossa legislação e punível. Identificado o bandido que fez isso, certamente será punido. Em tempos de período eleitoral, a gente vê muito nas redes sociais as pessoas brigando por causa de candidato. De certa forma, como é que a gente pode não chegar a fato de crime, ficar falando um do candidato do outro? Olha, é proibido a utilização das redes sociais e do meio virtual, portanto, para atacar a imagem dos outros. Inclusive de candidatos, inclusive de pessoas públicas, inclusive de atores, atrizes, cantores, artistas em geral, políticos em geral, administradores públicos. Então, se você acha que candidato A ou candidato B é um criminoso, faz uma denúncia séria. Não fica falando pela internet, porque isso é crime contra a honra. Doutor Paulo, de que forma as pessoas que tiverem tido a sua imagem afetada nas redes sociais, na internet, elas podem juntar provas para fazer uma denúncia? Normalmente, as provas desse meio são feitas através de prints. Então, eu vou fazer uma compra e essa loja não existe. Então, eu devo comprovar que eu fiz essa compra. A cada página que eu faço, eu efetuo um print para guardar as impressões que provam que a compra foi oferecida pela internet. Eu recebi uma proposta de uma oferta por uma empresa, que depois ela não vai cumprir essa oferta. Para comprovar que ela me ofertou isso, o ideal é ter o print. Então, o certo é a gente ir printando aquilo que a gente não tem certeza. Se eu estou me relacionando com uma empresa que eu não conheço, que é nova, então se cerque de todos os cuidados. Se eu estou entrando num site, por exemplo, para deixar o meu currículo para empregos, eu tenho que deixar meus dados, meus CPFs, seus dados não devem ser entregues para ninguém. Quem quer te dar um emprego não precisa ter o teu CPF. Então, na verdade, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um banco de dados que eles vão vender para empresas depois. Isto é proibido, inclusive pela lei do consumidor, mas o consumidor tem que estar atento e não se deixar levar. Existe uma delegacia especializada apenas para crimes virtuais? Existe uma delegacia especializada em crimes virtuais no estado do Pará, que conta com equipes extremamente bem treinadas, capacitadas, inteligentes e que tem tido resultados maravilhosos. Então, você que pensa em cometer crime por meio virtual, muito cuidado. Você vai ser localizado e vai ser processado e devidamente punido na forma da lei. Para a gente encerrar a nossa entrevista, doutor Paulo, eu gostaria de saber se aquelas pessoas que recebem, de certa forma, ameaças, seja pelo WhatsApp, Facebook, pelo Twitter, de que forma essas pessoas podem agir para que essas mensagens cessem e que a pessoa que esteja fazendo a denúncia seja penalizada? A ameaça escrita é mais fácil de ser provada do que a ameaça verbal. A ameaça verbal, se ninguém ouviu, não tem como provar. A escrita, não. Você tem como guardar a impressão, o print daquilo e mostrar. Olha, foi ameaçado, está aqui o original. Então, a pessoa ameaçada tem que imprimir as ameaças feitas e buscar a delegacia de seu bairro. É um crime que não é de ação pública, o crime de ameaça, mas ele vai ser apurado, obedecidas algumas formalidades legais. A apuração é muito importante, porque se a ameaça não for obstada enquanto está na seara da ameaça, isso pode se converter num crime mais grave e de maiores consequências. É importante que as pessoas saibam que, apesar de estar no meio virtual, existe toda uma legislação para que essa pessoa seja protegida. O meio virtual é o meio da rua. Você está sujeito a coisas muito boas e a coisas muito ruins. Então, se cuide, observe seus filhos no meio virtual, esteja sempre atento e pronto para se proteger de situações de perigo, porque existem. Doutor Paulo, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no Nazaré Notícias. A gente encerra por aqui nossa entrevista. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre os crimes virtuais. Você pode mandar sugestões de reportagens para a gente no nosso WhatsApp. O número é 988023444. Eu volto com vocês aí no estúdio. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas por meio do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, termina na próxima sexta-feira. Dados do Ministério da Saúde mostram que 4 milhões e 100 mil crianças em todo o país ainda precisam ser imunizadas. Crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem receber as doses independentemente da situação vacinal. Juliana Brito tem mais informações. Pois é, diferente dos anos anteriores, a vacinação contra a sarampo e poliomielite será distribuída de forma indiscriminada. Ou seja, mesmo que a criança já tenha sido vacinada, ela deve ser levada até um posto de saúde para um reforço vacinal. No caso da poliomielite, a criança que nunca recebeu uma dose da vacina receberá a dose injetável. Caso já tenha recebido uma ou mais doses, receberá a famosa gotinha. No caso do sarampo, todas as crianças de 1 a 5 anos de idade receberão a dose tríplice viral, caso não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias. Além dos postos de saúde, até o dia 31 de agosto, o shopping Metrópole estará fazendo a vacinação sempre de 10 da manhã até as 10 da noite. Em ambos os casos, seja no posto de saúde ou no shopping, a carteira de vacinação deve ser apresentada. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. 30 milhões de aposentados e pensionistas começaram a receber a primeira parcela antecipada do 13º salário. O depósito foi feito desde o dia 27 e vai até o dia 10 de setembro, junto com a folha mensal de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social. A primeira parcela do 13º salário corresponde a 50% do valor total pago pelo governo federal a título benefício. No ano passado, segundo os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, a parcela inicial do 13º injetou R$ 370 milhões na economia paraense. A primeira parcela do 13º salário corresponde a 50% do valor total pago pelo governo federal a título do benefício. No ano passado, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, a parcela inicial do 13º injetou R$ 370 milhões na economia paraense, abrangendo mais de 660 mil beneficiários em todo o Estado. Em todo o Brasil, mais de 20 milhões devem ser injetados na economia do país entre agosto e setembro. Mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas serão beneficiados com o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Nessa primeira parcela também não haverá descontos de imposto de renda. Os descontos só devem ocorrer no pagamento da segunda parcela em novembro e dezembro. E vamos continuar a falar do 13º salário. Como falamos, desde o início desta semana está disponível para saque a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Com a renda extra em mãos, algumas pessoas optam por utilizar o dinheiro para outros fins. Mas, para os economistas, o momento é ideal para quitar pendências financeiras e, se possível, poupar. Basta falar em renda extra e logo vem aquele sorriso. Mas então você lembra que tem algumas dívidas para quitar. O que você escolhe? Pagar alguns boletos ou comprar algo que estava querendo há meses? De acordo com a Serasa, até julho deste ano, 61,6 bilhões de brasileiros estavam endividados no país. Com isso, o 13º deve ser utilizado pela maioria das pessoas para quitação de dívidas. É uma oportunidade de colocar aquelas contas em dia, fazer o bem dito planejamento familiar e fazer uma apuração do nome voltar à ativa, que a maioria dos CPFs também aqui no Estado estão negativados, segundo base de dados do SPC Serasa. E isso nos permite, nos impede de ter crédito no mercado. Com essa primeira parcela disponível para saque até setembro, a estimativa é que 20,7 bilhões de reais sejam injetados na economia do país. E para utilizar esse dinheiro, é necessário planejamento. Tenho que fazer uma planilha simples de receita e despesa. Quanto eu ganho de salário de janeiro a dezembro, que são 12 meses de salário, mais o meu 13º e mais o meu terço de férias e confrontar com o que eu gasto mensalmente, com despesas de luz, telefone, colégio, deslocamento, aquelas despesas que são mensais. Quando eu faço esse confronto, eu sei dizer se eu gasto mais do que eu recebo ou se eu tenho uma sobra mensal. Em função dessa planilha, que ela pode ser mais simples ou pode ser em aplicativos eletrônicos, no computador, planilhas que a gente chama de Excel ou similares, eu consigo desenvolver uma técnica de saber a minha situação financeira. Quando a pessoa já fez esse planejamento e o 13º está sobrando na carteira... Eu pretendo viajar, porque eu já estou aposentada, então eu tenho que aproveitar meu 13º para fazer as minhas viagens, que já é rotina na minha vida após a aposentadoria. Para mim é velhice, porque não depende de ser formada, depende de a gente ter o que está guardado, seguro. Não tenho filho, não faço dívida, só penso na minha velhice. Hoje eu tenho que ter em mente que as nossas taxas de juros, de uma maneira geral, para investimento, elas estão baixas. A própria poupança hoje está pagando a inflação e mais uma taxa de referência pequena. Então, o ideal é essas parcelas variáveis que eu tenho, como o ingresso da metade do meu 13º agora, outra metade vai vir no final de novembro para dezembro, recursos através de outras fontes de renda que eu possa ter, recursos extras. Eu aplique, guarde esse recurso em uma poupança ou no CDB prefixado ou pós-fixado. Qualquer agência, qualquer gerente de banco hoje tem condições de apresentar uma cesta de serviço, qual é o melhor retorno que você pode ter em função do valor que você vai aplicar e fazer, de fato, de uma forma genérica, uma poupança, tanto para imprevistos, como para os meus sonhos, para o meu planejamento de aquisições de bens de consumo. Mas com a situação econômica em que vivemos hoje, onde 47,2% dos adultos entre 36 a 40 anos estão inadimplentes, poupar fica um pouco difícil. Então a saída é evitar novos gastos. Quando eu tenho uma situação de desequilíbrio nas minhas contas e eu simplesmente utilizá-lo para novo consumo, para novo gasto, eu posso estar satisfazendo uma necessidade imediata com a aplicação do recurso, num gasto novo, mas as minhas contas permanecem. E se elas fossem estáticas, era uma coisa, mas elas não são. Todo mês tem juros, mora e permanência da minha restrição. Então, enquanto não resolver a minha situação, que é uma situação nacional, os estados do norte são os mais devedores hoje, segundo base de dados do SPC Serasa Brasil, a gente tem que vencer esse ciclo de limpar o nosso nome ainda antes de começar a fazer investimento. Isso de uma maneira geral. E ainda se educar financeiramente. O Conselho Regional de Economia Pará-Mapá tem feito permanentemente uma capacitação voluntária com a comunidade no sentido de fazer a educação financeira. Infelizmente, é recente a inclusão da disciplina de educação financeira na grade curricular, que é uma atividade complementar no ensino médio e fundamental nas nossas escolas. Paralelo a isso, o Conselho de Economia tem uma agenda permanente de ministrar cursos, palestras da nossa categoria de economistas no Estado com a comunidade. É como se fosse uma função social da nossa atuação. E para participar do curso de educação financeira citado na reportagem, basta ligar para o número 3242-0207 ou mandar um e-mail para o endereço astec.conecompara.org.br Mais despesas para o cidadão brasileiro. A partir de agora, todas as encomendas internacionais que chegarem ao Brasil pelos Correios estarão sujeitas à cobrança do despacho postal no valor de R$ 15,00. A medida foi anunciada esta semana pelo órgão e já está valendo. Com o aumento das importações, a empresa precisou injetar mais recursos na operação para manter o padrão do serviço de despacho postal. Nos últimos anos, o serviço era cobrado apenas para os objetos tributados pela Receita Federal. Agora, o valor pago pelas encomendas internacionais e entregue pelos Correios será de R$ 15,00, valor quatro vezes menor que a média praticada por outros operadores logísticos para realizar os mesmos procedimentos. Os destinatários que estiverem aguardando encomendas do exterior devem acessar o sistema de rastreamento de objetos e realizar o pagamento do despacho postal por meio de boleto bancário ou cartão de crédito. O prazo de entrega do objeto, conforme o serviço contratado no momento da compra, passa a contar a partir da data da confirmação do pagamento. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 40069211. E você acompanha ainda nesta edição. Museu Paraense Emílio Guelde tem nova direção. Grupo Para a Vida atende população portadora do vírus HIV. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre um assunto que envolve o parque zoobotânico mais antigo do Brasil. O Museu Paraense Emílio Guelde no ano passado foi ameaçado pela falta de orçamento e quase fechou as portas. Mas com a mobilização de pesquisadores e da população, o museu segue aberto e na manhã de ontem ganhou uma nova direção. Com 5,4 hectares que abrigam uma significativa mostra da fauna e da flora amazônica, o Museu Paraense Emílio Guelde tem 152 anos. Com o compromisso com a pesquisa e com a promoção de conhecimentos nas áreas das ciências naturais da nossa região, o Guelde é a instituição científica mais antiga da Amazônia. O museu tem uma equipe de pesquisadores, cientistas e de servidores que também dignifica a categoria e dignifica a ciência brasileira. Então o Ministério da Ciência e Tecnologia dá uma grande importância a essa instituição porque sabe do grande papel que ela representa não somente para o Pará, para a região amazônica, mas especialmente para todo o Brasil. E essa instituição, relevante para o campo da pesquisa no país, está sob nova direção. É que ontem uma nova diretora tomou posse do museu. É uma honra porque é uma instituição tradicional que tem grande apreço pela ciência e pela comunicação da ciência e contribui bastante para o desenvolvimento da Amazônia nesse sentido, para ter essa visão de que o ambiente é importante, que as populações são importantes. O momento também é de reflexão sobre os desafios que estão por vir. Bom, os desafios, a gente está num momento em que a ciência e a tecnologia vêm sofrendo cortes substanciais no seu orçamento. Então, a gente tem atravessado uma área particularmente difícil e também a Amazônia, hoje em dia, não é considerada uma área estratégica para o governo brasileiro. Então, um outro desafio é a gente voltar a batalhar para que volte a ser considerada uma área estratégica porque é o maior bioma brasileiro, é o mais rico em recursos, é o mais rico em biodiversidade e sociobiodiversidade. Apesar de todo o cenário de restrições, é de conhecimento geral que o país passa por uma crise econômica de proporções bastante grandes, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia, graças ao empenho do ministro, do secretário executivo, tem conseguido, juntar a área econômica, manter os investimentos das unidades de pesquisas. Tem havido cortes em outras áreas do ministério, mas as unidades de pesquisas a gente tem conseguido, pelo menos de dois anos para cá, evitar que caia mais do que o que já caiu. E com isso, ainda no caso aqui do Guilde, o ministro determinou que fosse feita a liberação de uma verba de dois milhões de reais, que para a conclusão dos centros de exposições, que é importante para o museu e para a comunidade aqui de Belém. Para enfrentar tais desafios, a nova direção aposta na ampliação da pesquisa na instituição. Para a gente, seria a gente conseguir manter excelência nas áreas em que a gente já tem essa excelência construída, mas que a gente possa realmente incluir novas áreas de conhecimento, como a bioprospecção, como as grandes sínteses de dados que poderiam dar uma nova visão para a gente das futuras prioridades. Então, a minha ideia é essa, que a gente consiga ampliar substancialmente as atividades do museu para atender o que a Amazônia precisa e merece. Uma oportunidade de crescimento para uma das áreas verdes mais visitadas da cidade. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em municípios da Amazônia. No município de Magalhães Barata, Nordeste e Paranhas, a quinta-feira será ensolarada. Essa previsão deve se estender até o final de semana. A temperatura varia entre 24 e 33 graus. Ainda no Nordeste do Estado, na cidade de Viseu, a previsão é de sol durante a manhã e chuvas ao decorrer da tarde. Já no final de semana, o sol deve predominar e estão descartadas as chuvas. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. E em Alenquer, também no Estado do Pará, durante toda a quinta-feira e até o final da semana, a previsão é de sol com poucas nuvens. A temperatura varia entre 24 e 35 graus. O sol deve predominar também no Estado do Mato Grosso. Em Tangará da Serra, a quinta-feira deve ser ensolarada e com calor. Na sexta-feira e no final de semana, a previsão não deve mudar muito. Porém, algumas nuvens devem aparecer. A temperatura varia entre 23 e 38 graus. Em Jiparaná, no Estado de Rondônia, o dia começa com muitas nuvens. Ao decorrer da tarde, o sol deve predominar até o final do dia. A temperatura varia entre 24 e 37 graus. E na capital maranhense, a quinta-feira será com sol e poucas nuvens. Já na sexta e no final de semana, grandes são as possibilidades de chuvas. A temperatura varia entre 23 e 29 graus. E agora vamos falar de Sírio 2018. O 24º concurso de redação do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré está com inscrições abertas. O tema escolhido para esse ano será apresentado no momento do certame, que será realizado no próximo mês. Uma banca formada por três professores de língua portuguesa avaliará as redações e escolherá as vencedoras. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo. Alunos de escolas públicas e particulares da região metropolitana de Belém podem se inscrever para o concurso de redação do Sírio até o dia 20 de setembro. A prova será realizada no dia 23 no Centro Social de Nazaré. Participe. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E ainda falando de Sírio de Nazaré, a Cruz Vermelha continua com inscrições abertas para voluntários que desejam trabalhar durante as 12 romareias oficiais do Sírio 2018. Porém, os números de inscritos estão abaixo da média. Cerca de 300 pessoas já se inscreveram, o que apresenta uma queda de 80% em relação ao número de inscritos no ano passado. Presente há mais de três décadas no Sírio de Nazaré, a Cruz Vermelha espera contar com mais de 5 mil voluntários durante a Quadra Nazarena. Em especial, com postos espalhados para as duas grandes romarias, a Trasladação e o Sírio de Nazaré. Para quem quiser se inscrever, ainda dá tempo. Para isso, basta se dirigir à sede da Cruz Vermelha com documentos originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência. E se for menor de 15 anos, deverá, na verdade, estar acompanhado de seus responsáveis. Os treinamentos são realizados aos fins de semana em uma escola estadual no bairro do Marco, aqui em Belém. A partir do dia 1º de setembro, os devotos poderão adquirir os ingressos para as arquibancadas da Trasladação e do Sírio 2018, localizadas na Avenida Presidente Vargas, aqui em Belém. Este ano, algumas novidades foram anunciadas pela diretoria da festa. Priscila Pinheiro tem os detalhes. Uma das novidades deste ano é que o site mudou e oferece muito mais segurança para os usuários. Os ingressos para as arquibancadas, tanto do Sírio quanto da Trasladação, serão disponibilizados a partir do dia 1º de setembro, às 8 horas da manhã. Serão disponibilizados em torno de 4 mil ingressos. Para conseguir esse ingresso, basta acessar o site www.lojinhadocirio.com.br. Os ingressos para a gratuidade serão disponibilizados também no mesmo site, no período de 1 a 15 de setembro. Os ingressos serão entregues no Centro Social de Nazaré, nos dias 3 e 4 de outubro. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde e solidariedade. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde de 2017 a junho do ano passado, foram notificados mais de 194 mil casos de infecção pelo vírus HIV no Brasil. 7,4% desse total foram registrados na região norte do país. Para atender a essa população, existe em Belém, desde 1992, o Grupo Para a Vida. Grupo para a Valorização, Integração e Dignificação do Doente de AIDS. Esse é o nome da organização não governamental, onde o Jair é voluntário há mais de 10 anos. Em 2000, eu tive um problema de saúde na minha família, que foi meu pai, que morreu de câncer de boca. E logo após o falecimento do meu pai, eu resolvi procurar uma instituição para poder fazer um trabalho social. Foi quando eu vim e conheci o trabalho do Para a Vida. E desde então, eu estou militando nesta causa, que é a dignificação, a valorização e a sensibilização desse público hoje, que precisa tanto de ajuda da sociedade. Sem fins lucrativos, o Para a Vida tem por objetivo dar assistência às pessoas que vivem com o vírus HIV. O Para a Vida desenvolve um trabalho 100% voluntário, onde nós trabalhamos com as pessoas vivendo com HIV e AIDS, nos adultos, e fazemos um trabalho, tanto com a equipe multidisciplinar, que vai desde assistente social, terapeuta, jurídico quando necessário, não que a gente tenha um escritório jurídico dentro do Para a Vida, mas se precisa, a gente tem uma parceria que a gente entra para nos ajudar. E temos hoje dentro da casa também o programa de segurança alimentar, com as pessoas que participam das atividades dentro da casa. Esse programa, ele não é extensivo para quem não é da instituição, ele é voltado para aqueles indivíduos que estão dentro do quadro da instituição, como usuário, e participam regularmente das nossas atividades. Até o momento, estão registradas na entidade cerca de 1.500 pessoas que vivem com o vírus e são beneficiadas com o serviço de acolhimento da casa. O desejo é de ajudar a todos aqueles que procuram a instituição, mas por ser considerada pelo Ministério da Saúde uma casa de apoio tipo 1, o atendimento deve seguir alguns critérios. Embora a casa, a gente diz que o SUS é de portas abertas, mesmo para a vida, não sendo uma instituição governamental, todo usuário que nós recebemos aqui são pacientes do SUS. Então, ele é porta aberta, mas tem que ser referência e contrarreferência. O que é referência e contrarreferência? O usuário vem indicado das unidades de saúde onde ele é atendido. Por exemplo, se for no município de Belém, ele é atendido no Casa Dia. E o serviço social do Casa Dia, entendendo a vulnerabilidade daquele paciente, ele encaminha para a gente. Se for no estado, é na URIGIP. Mesma coisa, o serviço social da URIGIP, vendo a vulnerabilidade daquele paciente, ele encaminha. Agora, se a gente vai atender ou não, já é uma outra história. A gente atende diante da possibilidade e da demanda que nos chega, e se a gente tem condições, atende, senão, infelizmente, não pode atender. Porque, como eu te falei, a casa é uma casa que vive de doações. E nem sempre a gente tem essa disponibilidade nesse atendimento. Para que essas pessoas sejam acolhidas da melhor forma possível, a Casa de Apoio conta hoje com 23 voluntários de diversas áreas. O prédio onde o Grupo Para a Vida funciona foi cedido pelo governo federal, mas a dificuldade está em mantê-lo. Isso porque o Grupo Para a Vida vive de doações. Hoje a gente tem muita dificuldade, porque as doações são poucas, hoje a gente passa por dificuldade devido à crise. E hoje o nosso maior problema é a alimentação, o perecível. Até que a alimentação não perecível nós temos, mas o que está faltando mesmo é o picadinho, o frango, a carne, para dar para os pacientes, que a gente tem muita gente vindo procurar a gente aqui. Nós temos um recurso que é do governo federal, que é o Casa de Apoio, que eles nos repassam de 55 e alguma coisa, todo ano. Só que quando chega na Secretaria Municipal de Saúde, esse recurso era para a gente receber logo no início do ano, mas já está quase acabando o ano e a gente ainda não consegue visualizar onde está esse dinheiro. Para trabalhar aqui no Para a Vida, para mim, foi uma lição de vida. Foi uma lição de vida, porque é tudo de bom. Tem tempo que a gente está bem, tem tempo que a gente está com dificuldade, como a gente está agora, uma dificuldade horrível. E todos esses anos que eu tenho aqui no Para a Vida, é assim. Agora que eu estou vendo, nós estamos passando uma dificuldade mesmo ruim, né? Já passei um momento ruim, mas não como agora. Por isso, o grupo conta com dois assuntos para continuar suas atividades. Precisamos de ajuda de alimentos perecíveis, não perecíveis, material de higiene e limpeza, né? E aí é muito simples. Primeiro, eu digo, é conhecer a instituição, né? Se apaixonar pelo trabalho e ver a credibilidade do trabalho, isso é o primeiro passo. Você só ajuda quando você realmente percebe que ali tem seriedade no que se faz. Mas, e o segundo é ligando para os nossos telefones, 3272-4645, ou vindo aqui no Para a Vida. Avenida Roberto Camelier, número 809, esquina da Rua dos Timbiras e o ponto de referência é a paróquia de Santa Teresinha. Fica bem na frente da igreja, né? E é bom vir e conhecer o nosso trabalho. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 9880234444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meus de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré e seja mais um. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.